Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, LogBank. Uma conta digital onde você tem as funções de gerar pagamentos, ter um cartão pré-pago, recarga de celular, simulador, pagamentos, transferências, consultas, gerar token, configurações, Pinsafe, é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas do canal, chega mais uma conta digital aqui pra gente, né? Que é a LogBank, já fiz meu cadastro, já fui aprovado e quero testar com vocês ela aqui e verificar junto com meus amigos do canal se vale a pena ou não e saber de vocês o que vocês acham dessa conta digital LogBank. Embaixo do vídeo, deixe seus comentários, deixe seus likes e comente sobre esse vídeo. Acompanhando comigo na tela do vídeo, vamos ver então as funcionalidades da conta. Na tela inicial, vocês podem verificar que tem a opção de token, tá? Você clicando em token, ele gera pra vocês um código, tá? Clicando em meus dados, você terá suas informações aí na tela, tá? Em consultas, você vai acompanhar os extratos, o extrato da sua conta LogBank. Gerar boleto, você pode escolher uma recarga de conta pré-paga ou cobrança de terceiros. Transferências entre contas LogBank, recarga do cartão LogBank, não cliente, você vai digitar lá o DDD e o valor. A TED, pode ser pessoa física ou jurídica. E cadastrar os favorecidos, tá bom? Cartões, você pode solicitar o cartão LogBank, clicando em solicitar, cadastrar um cartão LogBank. Depois você vai ativar ele aqui, recarregar o cartão LogBank e consultar o saldo do cartão LogBank. Pagamentos, você pode pagar boletos de contas na parte superior e contas de consumo na parte inferior, tá bom? Então, recarga de celular, você pode escolher as operadoras. Em simulador, você pode escolher as bandeiras dos cartões, quanto você vai querer receber das transações de cartões feitas através das maquininhas. Então, é mais ou menos isso daí que tem no aplicativo LogBank, tá bom? Você tem a opção de entrar pelo site, tá bom? Entrar pelo site através da sua conta LogBank, tá? E aí você terá as funções, que é a mesma que eu falei aqui no aplicativo. A conta LogBank também trabalha com maquininhas de cartões, tá? São essas aí que eu estou usando na tela do vídeo. Para solicitar o cartão LogBank, custa R$25,00 a emissão do cartão pré-pago, tá bom? Da bandeira MasterCard. A emissão do cartão custa R$25,00 pré-pago, tá? Se você quiser um cartão pré-pago deles, vai pagar R$25,00. A mensalidade é R$3,00 por mês, somente quando você usar a conta. Então, se você fazer saque nos caixas de 24 horas, você vai pagar. Se você emitir boleto, você vai pagar. Se você é transferente para outros bancos, você vai pagar. Porém, as tarifas eu não encontrei no site e também eu solicitei pelo Facebook através do Messenger. E até quando eu fiz o vídeo, eu não recebi resposta, tá? É uma conta que vocês podem ver, onde ela tem máquina de cartões e é uma conta digital completa, né? Porém, cobra tarifas porque é uma conta pré-pago, né? E aí você vai decidir se vale a pena ou não para você. Se a empresa também pode abrir, porque tem maquininhas de cartões para a empresa também, né? Se a empresa também pode abrir uma conta, então é pessoa física e jurídica e pode ter as maquininhas de cartões e parcelar as compras em até 12 vezes dos clientes nas suas maquininhas aí. Vocês sabem, existem várias fintechs abrindo novas contas dia a dia. O nosso canal é um exemplo de trazer novas contas digitais para vocês aí. E vocês acompanham comigo na tela do vídeo sempre as novidades que eu trago para vocês aí. Como tem várias contas digitais pré-pago, né? Cabe a você escolher a melhor que encaixa no seu orçamento e manter uma conta pré-pago. Quanto menor as taxas e não cobrar taxas, é o melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos. Contas de fintechs pré-pago, né? Como é o caso da Lone Bank, que você paga R$25,00 e vai emitir um cartão. R$3,00 de manutenção e tarifa se usar, né? Por ser uma conta fintech, por ser uma conta pré-paga, mais uma fintech aí chegando no nosso mercado, cabe cada um de nós escolhermos sempre a melhor com a menor taxa ou sem taxa, melhor ainda, né? E conhecer os processos da empresa, né? Então é mais uma que veio para o mercado aí para competir com as outras, né? Já tem. E aí você tem que escolher qual é a sua preferida de contas pré-pago fintechs, né? Então eu vou fazer uma pesquisa também no nosso vídeo para que vocês respondam também como a gente fez sobre as bandeiras e aí cabe a cada um de nós escolhermos sempre a melhor conta para usarmos e quanto menos pagar a tarifa, melhor, não é verdade? Um abraço para o meu amigo Carlos Rodrigues de Santana, um grande abraço para você, meu irmão! Diana dos Santos, aqui de São Paulo, um grande abraço, minha amiga! Para o Pedro e para o Tiago também, sempre acompanhando o canal aqui de São Paulo, um grande abraço para todos vocês! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus! Tchau, tchau!